O acampamento Dom Tomás, hoje, ele estava com mais ou menos 3 mil famílias acampadas na área, que até então é tida como do Eunício, senador do Ceará, do PMDB, e a gente estava trabalhando a questão agroecológica com as famílias que ali moravam. São mais de 20 diferentes tipos de produção, desde mandioca, milho, feijão, até hortaliço de várias qualidades, alface, tomate. E aí, nós, mesmo lutando, não conseguimos quebrar, eliminar de reintegração de posse. E para não sofrer maiores despejos violentos, truculentos, que a PM faz, tanto a polícia de Goiás como de qualquer outro estado, acaba fazendo com as famílias sem terra, ou seja, de qualquer outro movimento, optamos então por sair da área, né? Conversamos com todas as famílias, as famílias também aceitou sair, para a gente, então, montar depois aqui uma estratégia para ver como é que a gente volta a enfrentar esse grande latifúndio, que é o latifúndio de Eunício, né? Nós estamos numa área que é do assentamento, também no município de Conorumbá, que é um assentamento que tem 12 famílias do MST. As famílias vão ficar aqui, então, e aí vamos construindo com as famílias nesse período, que o governo, tanto o governo como outros órgãos públicos, deram um prazo de 60 dias para vistoria e compra de outras áreas, que seja aqui na região mesmo, de Conorumbá, de Cocalzinho, estão vendo várias áreas aqui. Nesse prazo de 60 dias, então, que nós vamos ter para também organizarmos as famílias, se o governo não cumprir com a palavra deles, nós vamos voltar, que é também uma questão de honra, tanto com as famílias quanto com a questão do movimento, que é voltar para a área do senador Eunício e aí conquistar até então aquele latifúndio que é tão enorme e que ele também não provou que todas as áreas, as 81 áreas que ele tem, é dele. Então, são áreas que ele também pegou de forma arbitrária e usando a força, até mesmo a questão de violência com as famílias daqui, da região. E as famílias do acampamento tinham várias produções que produziu de forma agroecológica, que a gente tem completamente certeza que as famílias não vão poder colher aquilo que foi plantado. Mas nós temos a certeza que nós vamos voltar e vamos produzir muito mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL